O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta terça-feira que vai nomear Elon Musk para chefiar um novo órgão federal. Eu sou o André Martins e hoje eu te conto sobre o que se sabe até agora sobre a função do dono do X no próximo governo americano. Se você quer ficar por dentro das principais notícias sobre o Brasil e o mundo, curta esse vídeo e se inscreva no canal da Exame. O bilionário vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental. Com a missão de reduzir burocracia e aumentar a eficiência. Os departamentos do governo dos Estados Unidos são similares aos ministérios no Brasil. Musk disse que o novo departamento terá como meta principal cortar as despesas do governo dos Estados Unidos em até 2 trilhões de dólares. O governo federal dos Estados Unidos gastou 6,75 trilhões de dólares no ano fiscal de 2024, mas conseguiu 4,92 trilhões de dólares em receitas. O que ampliou o déficit fiscal do país. No anúncio, Trump disse que o novo departamento poderá ser o projeto Manhattan de nosso tempo em referência ao plano do governo americano que criou a bomba atômica nos anos de 1940 em meio à Segunda Guerra Mundial. O republicano que toma posse em 20 de janeiro do ano que vem disse que o trabalho de Musk no novo departamento deve ser concluído até 4 de julho de 2026, de em que os Estados Unidos vão completar 250 anos de independência. Não ficou claro se esse também será o prazo de permanência de Musk no cargo. Em uma ironia, a sigla do novo departamento em inglês lembra uma criptomoeda que Musk já citou diversas vezes. O empresário disse que não pretende receber pagamentos pelo trabalho e ressaltou que o novo departamento ficará fora da estrutura oficial do governo. Musk endossou Trump publicamente após o republicano ser alvo de um atentado a tiros em junho deste ano na Pensilvânia. Além de doações milionárias, o empresário foi a alguns comícios ao lado de Trump e pediu votos para o americano durante a campanha. Elon Musk, de 53 anos, é considerado um dos homens mais ricos do mundo com uma fortuna de 314 bilhões de dólares. Musk atua em diversas empresas e várias delas possuem contrato com o governo americano, o que deve gerar uma situação de conflito de interesses. A Starlink, por exemplo, que oferece internet via satélite, tem contratos bilionários com o governo dos Estados Unidos. A Starlink, por exemplo, que oferece internet via satélite,